Oi pessoal, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje é Netflix Eu tenho certeza que você que tá me assistindo aí é viciado Mas se você não é viciado em Netflix, pode começar a ser a partir desse vídeo Eu fiz um vídeo aqui falando pra vocês sobre os meus filmes de romance preferidos do Netflix Vocês me pediram depois desse vídeo pra fazer um vídeo das minhas séries preferidas do Netflix Então eu venho aqui Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo E vamos começar esse vídeo Vou começar com a primeira série que foi assim, a primeira série que eu assisti do Netflix Da Netflix? Olha a pessoa falando errada Ela tem um lugar assim especial no meu coração até hoje Que é Gilmore Girls Gilmore Girls é uma história de uma mãe e uma filha Que ela é basicamente assim, mãe solteira A relação delas é muito legal E tem coisas que acontecem na série que se você não passou um dia Um dia você ainda vai passar, sabe? A história da vida da mãe, a história da vida da filha e o relacionamento delas Elas tinham um relacionamento muito legal Elas moram numa cidadezinha pequena E todos os integrantes da cidade são muito legais, gente Não tem uma pessoa que você olha e você não gosta E em 2016 lançou aí um ano pra recordar Não posso dar spoilers, mas queria muito que continuasse a série E quem viu aí vai me entender, deixa aqui embaixo Mas não deixem spoilers, gente Pelo amor de Deus, porque senão as pessoas vão me matar Segunda série que eu tô viciada E assim, eu acho que ela tá no meu top 1 de série preferida É The Crow The Crow ganhou um lugarzinho especial no meu coração Porque eu assisti assim, a primeira temporada viciada frenética Eu não conseguia fazer nada da vida The Crow é a história da Rainha Elizabeth E é muito legal ver como ela começou no trono E as dificuldades, sabe? Você começa a ver como tem muita coisa por trás que a gente não vê E é muito legal você ver as coisas históricas que às vezes você estudava Se tornando um pouco mais real, sabe? E eu fico o tempo inteiro assistindo The Crow com o meu celular do lado Pra conferir se as coisas que aconteceram, aconteceram e aconteceram, gente Eu fico procurando se os personagens são parecidos, sabe? Se a roupa que ela tava usando naquela ocasião era parecida E façam isso, gente Vocês vão se surpreender É completamente igual É uma série pra quem gosta mais de história Próxima série que todo mundo aí Eu tenho certeza que ficou viciado no ano de 2016 E eu também fiquei e tô louca na segunda temporada É Strange Things Strange Things virou aí um fenômeno Todo mundo ama E eu acho que o principal O mais diferente não é nem ser Uma série que mistura o místico É uma série que é feita com crianças Eu acho que isso chocou todo mundo Encantou todo mundo E eles arrasam Eles são maravilhosos na atuação E a história da série também é muito legal Ela é muito bem feita Ela envolve você Você fica curioso pra saber o que que tá acontecendo E a próxima série também que eu vou comentar com vocês É The Oa Que é uma série que eu quase não ouço as pessoas falando Mas é bem assim parecida com Strange Things Porque ela também mistura com o outro mundo Uma outra dimensão Ela é bem confusa, gente Eu fico com medo de explicar Não consegui explicar e acabar dando spoilers Mas eu vou tentar É uma menina que ela não era cega Mas ela se torna cega E depois ela não é mais cega Só que aí Pra ela ficar cega Ela meio que morreu E alcançou a outra dimensão Pra você alcançar a outra dimensão Você meio que morre e volta, sabe? Algumas pessoas também aconteceram isso É muito louco Mas é muito legal Se você gosta de Strange Things Ou gosta sim dessas coisas Eu tenho certeza que você vai gostar também Próxima série que eu não dava nada E eu falava, não gosto de séries comédia Não gosto de séries que ficam rá 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 no fundo É How I Met Your Mother É muito bom E eu indico pra todo mundo Eu acho que todo mundo aí deve gostar também Eu acho que não tem uma pessoa que assista E que não goste de How I Met Your Mother Porque é muito legal E você se envolve muito com a série Próxima série é uma que eu tô começando a assistir Mas eu já posso falar que eu tô gostando bastante Porque é uma das séries que eu tenho assistido no momento Que é Vikings ou Vikings Eu não sei como é que é a pronúncia Meu namorado fala que segue meio que a base de Game of Thrones Eu não gostei muito de Game of Thrones Então eu tô gostando de Vikings Então não sei se segue a mesma vibe Mas é assim É porradaria É... Cabeças rolando Sangue Essas coisas Então se você gosta de séries como Gilmore Girls Não assiste essa série E é meio que contando a história de um cara Que ele era Viking Ou Viking Eu já tô nos pequenos primeiros episódios Mas os primeiros episódios estão legais Então E a última série Que é muito engraçada Eu parei de assistir Mas é Jane the Virgin E é uma série que é engraçada É tipo bem bobinha Pra você ficar Assim De bobeira Vendo É uma menina Que ela é virgem Mas ela é engravida Então é basicamente isso E é em cima disso que a história vai Mas é uma série Que ela puxa pelo lado mexicano Então parece muito com novela mexicana Então se você gostava de novela mexicana Você vai gostar dessa série Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas E das minhas séries preferidas Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra você poder sempre acompanhar Quando tem novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau